Pessoal, olha só isso aqui, cara. Essas pessoas estavam ali naquela embarcação quando de repente se depararam com um urso polar que estava ali solitário no meio do oceano. Embora sejam criaturas lindas, eu acredito que deveriam ter mantido distância por se tratar de um animal muito perigoso. Mas será que esse urso estava mesmo perdido ali no meio desse mar? Eu acho que não, pessoal. Porque os ursos polares, eles fazem mergulhos ali rasos, estão sempre perseguindo presas, navegando entre blocos de gelo, à procura de algas marinhas também, tá? Eles costumam nadar em uma profundidade de mais ou menos 3 a 5 metros de profundidade e eles permanecem submersos por até 2 minutos debaixo d'água. E eles ainda podem nadar em mar aberto, a uma distância de 100 quilômetros em média da costa, que foi justamente o que estava acontecendo aqui nesse vídeo, né? Eles estavam ali à procura de alguma caça, algum peixe ou até mesmo algumas pequenas baleias, como o naval, que é aquela baleia que tem o chifre, tá? Conhecida também como o unicórnio do máximo. Se você não viu, dá uma pesquisadinha aí. Esses ursos podem se aventurar no mar, à procura de locais também para descanso, ou locais onde irá passar uma temporada, ou até mesmo fazer sua casa, né? Os ursos polares passam a maior parte do tempo na água, ou em torno dela, no gelo. Daí o seu nome científico, ursos marítimos.